A Hasbro e a Paramount fizeram a boa e eu já assisti ao novo filme do D&D, que estreia dia 13 de abril nos cinemas. Então eu vim aqui pra contar tudo pra você sobre essa experiência. E ó, não precisa se preocupar, porque o vídeo vai ser todo feito sem spoilers. Só vou passando essas imagens aqui do lado, que são algumas dos trailers que provavelmente você já viu. Assim você já fica mais ou menos sabendo o que você pode esperar desse espetáculo. Então, afinal, imagina que você tá preocupado se vai ser um bom filme, se tem a chance de ser como os desastres anteriores. Ou então se o filme vai ser sensacional e vai ser um marco na história de Dungeons & Dragons. Olá pessoal, tio Gruntar aqui na área, trazendo pra você aproveitar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje, nós vamos acompanhar um resumão do que é o novo filme de Dungeons & Dragons. Vamos falar dos seus pontos fortes e fracos e contar um pouco do que você vai encontrar nessa aventura. E como eu expliquei na introdução, vou fazer isso sem dar spoilers, a não ser o que aparece nas imagens dos trailers que estão aí pela internet. Vou aproveitar pra dizer que o trailer dá uma ideia da história, mas ainda o filme surpreende bastante. É diferente a pegada do que aparece no trailer pro filme em si. Principalmente por conta do ritmo que a aventura tem e de como as coisas são colocadas na sequência. Depois que o filme estrear, eu também vou fazer conteúdo. Aí sim com spoilers, trazendo coisas legais do filme pra dentro das nossas mesas de RPG. Acho que dá um conteúdo bem maneiro. E antes de entrar realmente nos pontos fortes do filme, deixa eu fazer aquele resumão. Deixa eu dar aquela ideia geral do que eu achei aí do espetáculo. E se você tá preocupado com os filmes anteriores, fica tranquilo. Não dá nem pra começar a comparar. Inclusive eu digo, se seu medo é esse, você tá pensando nos filmes antigos, esquece tudo e comemora porque esse é muito bom. Se eu tivesse que resumir em uma frase, eu diria que o filme é extremamente divertido. Cheio de referências a D&D com monstros, magias e regiões de Falgottenhelms. Além de abordar diversas situações que acontecem em nossas mesas de RPG. E eu sei que muita gente tá preocupada com medo do filme ser muito bobo, escrachado demais. Eu mesmo tinha um pouco medo disso. Mas eu acredito que o humor ficou na medida certa. E ele é sim parte importante do filme. Porque se você pensar bem, RPG é uma coisa pra ser divertida. Então o filme mira bem nesse ponto. Só sei que eu fiquei duas horas e pouco do filme entretido o tempo todo. Porque esse humor que a gente tá falando, ele é fundamentado numa história sólida. Com os diálogos bem escritos e a atuação dos personagens bem consistentes. E o foco do filme é ser uma aventura de RPG engraçada. E isso ele faz muito bem. O roteiro é bem feito, os objetivos são sólidos. E dá uma base aí pra poder apoiar toda a evolução da história. Mas assim, não vai no cinema esperando uma história épica. Pra salvar o mundo, estilo Senhor dos Anéis. Não é isso que é esse filme do D&D. Então vamos lá aproveitar pra falar dos pontos fortes e fracos do filme. Começando com a coisa boa. Só um detalhe, que tem algumas coisas que eu falo que é ponto forte, mas também acaba sendo um ponto fraco. Tem coisa boa e ruim é o caso do ritmo dos personagens e dos combates. Mas a gente vai começar aí com as referências. E de cara eu quero falar que elas são muitas. Sobre D&D, sobre Forgotten Helms e o mundo que a história se passa. E tem de tudo. Do mais simples, como vários monstros característicos e únicos do D&D. Como a pantera deslocadora e também o mímico. Até coisas mais complicadas, como por exemplo, um item mágico que precisa de attunement. Ou seja, ser sintonizado pra ser utilizado. E pra mim esses aspectos tornam o filme muito mais legal. Porque a gente acaba vendo na telona coisas que acontecem ali nos nossos jogos. Vocês podem esperar encontrar várias raças fantásticas. Regiões e organizações de Forgotten Helms. Magias de D&D bem aplicadas. E várias classes bem representadas. O Paladino então, velho. Ficou muito maneiro. E principalmente, o que eu achei mais legal. É que o filme vai além do jogo de D&D em si. Ele faz várias referências a histórias. Histórias que a gente passa em nossas mesas. E são representadas ali no filme. Saca aquele plano mirabolante dos seus jogadores? Pois é. Ele aparece mais de uma vez ali no cinema. E se você quiser ver um pouquinho mais sobre essas referências. Eu fiz um vídeo bem completo. Comentando o primeiro trailer que saiu. E fala de vários desses pontos. Vou deixar o link aqui embaixo pra você acompanhar. Depois que acabar esse vídeo. E agora vamos entrar nos pontos fortes em si. Começando pela questão do ritmo. Porque o filme tem um ritmo alucinante. Do início ao fim. Com a história sendo contada de maneira rápida e efetiva. Não tem barrigada no filme. E isso faz o tempo passar voando. De maneira extremamente divertida. Outro ponto forte são os combates. A coreografia e os efeitos estão muito bem feitos. Estão muito legais. Com diversos elementos diferentes. Se integrando e deixando tudo muito interessante. Você mistura isso com os monstros específicos. E a fotografia do lugar. A gente chega aí nesses combates. Sendo um ponto forte bem interessante. Eu acabei de falar que a fotografia tá maneira. Pra mim esse é outro ponto forte do filme. Nossa cara, eu que sou fã de fantasia medieval e de forgotten realms. A fotografia do filme é muito irada. São diversas tomadas de cidades, vilas, subterrâneos e paisagens. Que exploram esse lado fantástico da história e do mundo. Além disso, a gente tem os atores. O casting do filme é muito bom e as atuações foram bem convincentes. Tudo muito natural, mesmo nesse ambiente de fantasia medieval misturado com a CGI. Muitas vezes deixam as coisas meio esquisitas. Mas eu acho que foi show e é mais um ponto forte aqui do filme. Agora, dito tudo isso, o filme não é perfeito. Então eu acho importante falar um pouquinho dos pontos fracos que eu senti assistindo. Só um detalhe antes de listar os vacilos. Tenha em mente que o filme não é a tradução do livro de regras pra telona. São mídias completamente diferentes. E eu nem vou colocar isso como ponto fraco. Pelo contrário. Eu acho que foi uma adaptação muito boa. Então não espere ver as regras certinhas nas cenas. Se você ficou chateado com o Druida se transformando em urso coruja. Tu precisa rever seus conceitos. Você vai se estressar no cinema. Então vamos lá, pros pontos fracos. Começando por combate. Mas você vai falar. Pô, Gruntasso falou que combate era ponto forte. Eu sei. Só que eu tenho duas observações que eu sou obrigado a colocar aqui. Talvez sejam meio bobas, coisa de velho chato. Mas eu achei que era relevante. E a primeira delas é em relação a quem enfrenta quem. Porque só tem uma luta mesmo em que todo mundo age em conjunto. Nas outras é sempre um personagem lutando contra vários inimigos. Acontece várias vezes durante o filme. E eu acho que podia ter um capricho maior em colocar o pessoal em sinergia, lutando junto. Pra mim é uma coisa muito legal dos grupos de RPG. E não foi tão bem traduzido assim pro filme. Outra observação é mais coisa minha. Não chega a ser um problema. Eu entendo porque que é feito. Mas não tem sangue ali no filme. Eu sei que isso acontece por conta da classificação. Eles querem atingir o público mais jovem. É que eu particularmente gostaria de ver a Bárbara enfiando o machado no peito do adversário. Mas enfim, eu entendo porque que não tem. E pro meu gosto ficou faltando esse tempero. Mas provavelmente a maior parte da galera não vai sentir isso. Porque como eu falei anteriormente, o combate é um ponto forte do filme. Já que estamos nessa pegada de falar mal do que eu falei que é ponto forte. Vamos falar do ritmo. Porque apesar de eu gostar e de eu ficar ligado na telona o tempo todo. A movimentação muito acelerada significa que existe pouco tempo pra se aprofundar em alguns assuntos. Que seriam importantes. Por exemplo, a profundidade ali dos personagens. Porque eles são todos muito legais. Eu adorei os personagens. Mas não existe uma construção mais elaborada. O grupo não tem tempo de formar uma sinergia entre eles. Uma parada mais íntima. Além do que é básico ali pra aventura. Algumas histórias e momentos também são atropelados no meio do caminho. Por exemplo, o item mágico que é super importante. Eles vão atrás e depois ele é simplesmente esquecido. Ou então o mímico que teve spoiler antes da sessão. Ele é muito mais maneiro no trailer do que no filme. E por último, só mais umas reclamações. Tem umas forçadas de barra pra manter a história andando. Que não chegam a estragar o filme, longe disso. Mas me incomodam um pouquinho. Coisa como o item mágico importante pra caramba. Que surge do nada e depois é muito utilizado durante o filme inteiro. Ou os guardas da cidade que de repente desaparecem de uma hora pra outra. É o grupo que tem que lutar contra o vilão. Eu acho isso maneiro, mas podia ter dado uma explicaçãozinha. É uma das maiores cidades do mundo e não tem praticamente guarda nenhuma. Tem também a mão peluda colocando o monstro no meio da cena. Surgindo ali, meio do nada. E o efeito dos Halflings que eu achei que ficou um pouco esquisito. Talvez pra mim, meu olho, sei lá. E é isso, cara. De impressão ruim, foram essas as que ficaram. Eu acho que é muito pouco pro quão legal esse filme foi. De modo geral, eu curti demais a parada. Tô felizão que eu já assisti. Provavelmente vou assistir mais umas duas, três, quatro vezes, sei lá. Porque eu tava muito no Hype Train e não me decepcionei. Fiquei o tempo todo ali procurando os easter eggs e as referências. Imaginando essas histórias dentro das minhas próprias mesas. Eu acho que todos esses sentimentos juntos dão uma percepção do filme muito legal pra quem joga RPG. E eu fico me perguntando se as pessoas que não jogam vão curtir o filme da mesma maneira. Eu acredito que sim, mas nem tanto quanto quem joga D&D, tá ligado? E a outra coisa que eu me pergunto é se as pessoas que vão assistir esse filme depois vão querer jogar RPG, vão se interessar pelo hobby. E na real eu acho que não. Eu acho que vai somar a toda essa mídia que o RPG tá tendo. Stranger Things, Critical Role, agora o filme. Tudo isso vai gerando um interesse no público que eu acho que é importante. Mas eu não acho que a galera vai sair do cinema, passar direto na livraria ou entrar na internet pra comprar o livro. Eu acho que vai ajudar, mas não nesse ponto tão diretamente. Mas e você? Como é que tá o sentimento aí pra esse filme? Você vai assistir ou você ainda tá com medo? Uma dúvida aqui, quero ver quantos mais ou menos se sentem incomodados com o Druida se transformando em Urso Coruja. Deixa tudo aqui no comentário pra gente poder trocar essa ideia. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar também, não vou dar spoiler, mas eu tento solucionar aí as suas ideias. Se você tá chegando aqui agora no canal e curte RPG, nós temos várias séries gravadas. A gente joga ao vivo e grava pra você poder conferir depois. Tá tudo editadinho, bonitinho. Vou deixar uma delas, a que eu considero uma das mais divertidas aqui do lado, o primeiro episódio. A gente começa com o jogo mano a mano e depois evolui com a galera se encontrando. É o RPG dos streamers, muito legal. Clica aqui em cima pra você poder conferir essa campanha. Eu agradeço todo mundo que chegou até aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente se encontra num próximo, beleza? Valeu galera, grande abraço!